Ai, esse negócio de ficar com o pé quebrado não tem graça. Não tem nada pra fazer, todo mundo vai pra escola, se diverte e eu fico aqui dentro de casa, trancado. Toda vez que eu estiver brincando agora, eu vou tomar cuidado. Não quero mais quebrar meu pezinho. Ah, Lucas, não fica triste, filhinho. Eu estou tendo uma ideia pra você se divertir sim, com esse pezinho quebrado. Mas o que é, mamãe? Você arrumou um jeito pra mim poder andar de skate? Não, mocinho, não é nada disso. Você não pode andar de skate ainda. Mas é uma brincadeira muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos? Aonde é? No parque? Não, Lucas, vai ser aqui em casa mesmo. Espera aí que eu já vou trazer as coisas. Hum, sei não, hein? Eu quero até ver que brincadeira é essa. Mas olha, amiguinhos, enquanto a mamãe foi lá buscar, deixa eu falar pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. E não esquece de ativar o sininho, pra você receber todas as nossas notificações. E se você está curioso pra saber que brincadeira é essa, deixa um like no vídeo. Pronto, Lucas, já cheguei. Banheira, mamãe? Mas desde quando tomar banho é legal? Mas você vai ver que é legal sim, porque a mamãe vai encher essa banheira de água e vai jogar bolinhas de orbes na cor verde e essa aqui, que é transparente. E a sua banheira vai ficar cheia de bolinhas. Ah, agora sim. Eu estou começando a gostar dessa brincadeira. Então vamos começar. E pra essa brincadeira ficar super legal, nós vamos começar enchendo a banheira de água. Mais um pouquinho. E agora nós vamos começar jogando as bolinhas. E vamos ver como vai ficar. Vamos encher de bolinhas verdes. E agora vamos colocar também bolinhas transparentes, pra dar um efeito super legal. Agora vamos mostrar aqui na água como ficou. Olha só. Por enquanto as bolinhas estão bem pequenininhas. Mas daqui a pouco elas vão crescer e vai encher essa banheira. Vai ficar muito legal pro Lucas brincar. Assim ele vai poder se divertir, mesmo com o pezinho machucado. Então se você quer ver como essa banheira vai ficar daqui a pouquinho, já deixa o seu like no vídeo. Isso mesmo. Deixa o seu like no vídeo e deixa nos comentários qual é o tipo de brincadeira que eu posso brincar com o meu pezinho machucado. Que ideia legal, Lucas. Tenho certeza que os amiguinhos vão dar várias ideias. E agora vamos esperar as bolinhas crescerem. Vai ser muito legal. Eu estou curioso pra ver como vai ficar. Vamos esperar só mais um pouquinho, Lucas. Mas as bolinhas já começaram a crescer. Olha só. Vamos esperar mais um pouquinho. E tcharam! As bolinhas já cresceram. Então agora vamos dar o banho no Lucas. Na banheira de bolinhas. Uau, mamãe. Que legal. Essa vai ser minha brincadeira mais divertida. Hum, mas como eu vou entrar aqui sem molhar o meu gesso? Não precisa se preocupar, Lucas. As bolinhas ficaram sequinhas. Elas sugaram toda a água. Olha só. Que divertido. Agora é só você brincar. Vamos tirar a sua roupinha e colocar um short. Agora estou pronto pra pular nessa banheira de bolinhas. Então vamos lá, Lucas. Chegou a hora de se divertir. Nossa, que legal. É geladinho. Amiguinhos, se estiverem gostando, deixa o like no vídeo. E agora eu vou mergulhar de cabeça. E eu vou jogar bolinhas em você, Lucas. Olha que legal. É muito legal mesmo, mamãe. Que ideia maravilhosa. Quando o Ricardinho chegar da escola, eu tenho certeza que ele vai querer pular aqui dentro. E agora nós vamos brincar de enterrar o Lucas. Vou tirar um pouco das bolinhas. Agora vamos colocar ele bem aqui embaixo. E se prepara, Lucas. Porque eu vou derrubar as bolinhas em você. Agora eu acho que ninguém está me vendo aqui. Amiguinhos, vocês estão me vendo aqui dentro da banheira? Se você estiver me vendo, escreva nos comentários. Ah, Lucas, eu não consegui te esconder direito. Está dando para te ver aqui. Mas eu tenho certeza que foi muito divertido. É divertido sim. E eu nem quero mais sair daqui. Mas agora já chega, né, Lucas? Já brincou bastante. Então vamos sair dessas bolinhas. Que é para não estragar o gesso. Está bem, mamãe. Eu adorei essa brincadeira. Mas eu estou tendo uma ideia tão incrível. Amiguinhos, o que vocês acham da gente encher uma piscina de orbes? Se tiver muitos likes nesse vídeo, eu vou fazer. É uma boa ideia, viu, Lucas? Então, se os amiguinhos gostarem dessa ideia, eles vão encher esse vídeo de like. E daí nós vamos fazer. Vai ser muito divertido. E agora eu vou deixar mais dois vídeos para vocês com a nossa turminha. Então fica aqui, ó, amiguinhos. E continue se divertindo com a gente. Tchau. E até o próximo vídeo.